Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Você consegue encontrar a diferença no som da palavra sela, o ambiente de presos ou religiosos, e sela, o arreio do cavalo? Isso mesmo! Apenas pela pronúncia, não conseguimos identificar qual dos dois se trata. Hoje, nós vamos estudar estas palavras, que chamamos de homófonas. Agora, vamos olhar a grafia de cada uma. Sela, arreio do cavalo, é grafado com S. Sela, o ambiente de presos ou religiosos, é grafado com C. Por terem sons idênticos, sempre ficamos com algumas dúvidas com relação à grafia. Por isso, é importante sempre prestar atenção nela. Vejamos outros casos. Acender, acender. Você consegue identificar o significado de cada uma? Acender com C refere-se ao ato de pôr fogo em algo iluminar. Acender com SC refere-se ao ato de subir, elevar, caçar e caçar. No primeiro, temos o ato de revogar, anular. No segundo, significa perseguir, capturar a caça. Caçar, significando o ato de revogar e anular, é escrito com dois S. Enquanto caçar, significando perseguir e capturar a caça, é grafado com cedilha. Senso e senso. Aqui, temos a palavra senso, grafada de duas formas. No primeiro caso, com C, refere-se à estatística, recenseamento. E no segundo, grafado com S, a juízo claro, percepção, conserto e conserto. Também é um caso, conserto com S, refere-se à reparação, enquanto com C é a apresentação musical. Sessão, sessão e sessão são outras três palavras curiosas. O primeiro, com cedilha, diz respeito à divisão, departamento. O segundo, com dois S, refere-se à reunião de pessoas para um determinado fim. E o último, com C e dois S, é referente ao ato de ceder. E, por fim, temos o traz e o traz, que gera muitas dúvidas. No primeiro caso, com o final com S, é sinônimo de atrás. depois de. E, no segundo caso, grafado com Z, é uma forma do verbo trazer. As palavras que apresentam sons semelhantes, mas grafias diferentes, são as chamadas palavras homófonas. Agora, vamos ver alguns exemplos de textos com estas palavras? A portuguesa bateu uma arilha por 3 a 2 e faturou a Copa Paulista, que o título sirva para a Lusa montar uma equipe digna para acender da Série D à Série C, já em 2021. A gente precisa do fogo. A gente usa para cozinhar, para acender uma vela, para fazer um churrasco. Através do contexto e grafia da palavra acender, identificamos qual o significado dela. No primeiro, com SC, está o sentido de subir, enquanto no segundo, com C, é o de colocar fogo em algo. Segundo estudo, México, Chile e Argentina deixam o Brasil para trás na corrida pela vacina. Unidade de saúde improvisada traz transtornos para trabalhadores e pacientes. Aqui, também identificamos qual variante se trata de acordo com o contexto e a grafia. No primeiro caso, com S, temos o sentido de ficar atrás, enquanto no segundo, com Z, temos o verbo trazer. Agora, você já sabe diferenciar as palavras homófonas. E, com certeza, prestará mais atenção na grafia delas. Nós nos encontramos em uma próxima aula. E bons estudos!